Cadê Mauro Sérgio? Vem falar, vem! Olha, Cátia, Mauro Sérgio tem 698 horas de gravação da nossa caminhada, tá? Boa tarde, povo querido do bairro do Areal! Pra quem não me conhece, eu sou o Mauro Sérgio! Vai, Manu, não tá lá! Boa tarde, pessoal! Pra quem não me conhece, eu sou o Mauro Sérgio Befê do YouTube, tenho andado com a Cátia Lívia, com o Cristiano, em vários bairros de Barra do Piraí, e nós temos visto a necessidade de muito bairro, parte de saneamento básico, esgoto a céu aberto, muito lixo jogado pela rua. Eu, Mauro Sérgio, como candidato a vereador, eu quero a mudança em Barra do Piraí, quero fazer o melhor para a população barrense, quero fazer o melhor para os moradores aqui do bairro em Morel, que é um morador sofrido, um morador que tem lutado e desesforçado por melhoria, eu, Mauro Sérgio, candidato, vereador, eu quero trabalhar com seriedade, com onertidade, em favor da população barrense. Olha, gente, muitas pessoas têm se levantado contra a Cátia Mique, contra o Cristiano. Por que eles têm se levantado? Porque nós estamos com a verdade, nós queremos trabalhar, nós estamos honestos, com a campanha honesta, com a campanha fiel, trabalhando, indo em bairro, em bairro, com sol, com chuva, nós estamos lá na caminhada, lutando, esforçando, conversando com o morador, dando atenção para o morador, ouvindo o morador, muitos moradores do Réu aqui hoje conversaram com a Cátia Mique, explicando a situação do bairro, pedindo melhoria pelo bairro, e nós estamos aqui hoje, ouvindo vocês, querendo entender o morador, o que o morador precisa, porque muitos viradores viraram as quatro moradores, ganharam a eleição, não voltou no bairro mais, ganharam a eleição, não voltou mais, abandonou o morador, mas nós queremos fazer diferente, no dia 6 de outubro, vota 7 e 7, Cátia Mique e Cristiano, vote Mauro Sérgio, 10, 1, 2, 3, para uma barra confia e melhor e mais justa para todos! Paulo Sérgio é ruim quando ele acaba de se acorrer no microfone, tem que abrir.